Ganhou do tio Miro, esse presto barba ele ganhou. E assim, ele, se eu não me engano, ele não é de usar muito essas coisas, sabe? Não é. Mas como ele ganhou do tio Miro, cara, e ele gosta muito do tio Miro, aí ele passou a usar estranho aí e não quer nem saber, ó. Não passa mais a gilete em nada agora, só esse presto barbinha aí. Ó, que vaidoso, não é? Olha. É... Olha o nosso garoto. Vou fazer uma parceria com essa marca de presto barba, eu. Fazer uma parceria com eles, ah, meu. Olha aqui o Vonésio, usando o presto barba da gilete, que marca? Ganhou do tio Miro.